Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo aí dessa quarta-feira, trazendo as primeiras informações para todos vocês que nos acompanham. E como sempre, eu já peço para você que está chegando, já deixe aquele like para fortalecer. Seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses. Então, meu parceiro, já amassa o dedão no like, já se inscreva aí embaixo, caso ainda não seja inscrito. Totalmente gratuito, você não paga nada, tá? Ativa o sininho das notificações também, em todas as notificações, para você não perder nenhum conteúdo. A gente manda aí pelo menos dois vídeos diários com muita informação do nosso verdão. Assim, se você tiver com o sininho ativo em todas as notificações, assim que a gente enviar vídeo novo, você recebe em primeira mão. E eu também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilha esse vídeo com o amigo seu palmeirense. Joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp e dessa forma dá oportunidade de quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Fechou? Bora lá para as informações aí. Deixa eu agradecer, né, rapaziada, que comenta. E às vezes eu não consigo responder todos os comentários, me desculpe, tá? Eu vou lendo e vou respondendo na medida do possível. Mas podem ir comentando aí que a gente vai dar aquela moral, aquela atenção para todos vocês, tá certo? Agradecer os novos inscritos, rapaziada, chegando aí em peso. Tamo junto, família. Obrigado aí pelo apoio, tá? Bom, hoje o Palmeiras finaliza a preparação para o duelo de amanhã contra o San Lorenzo no Allianz Parque. O Abel vai definir aí os 11 relacionados, os 11 titulares, na verdade, e os relacionados desse jogo que pode nos dar a liderança geral da Libertadores. No momento, o líder geral é o Atlético Mineiro, que ontem fez 4x0 no Caracas da Venezuela. Então, jogador palmeirense, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha importante terminar líder geral? Para você, pouco importa? O importante é classificar? Deixa a opinião aí nos comentários, tá bom? Há uma expectativa grande aí, o pessoal pedindo, né? Dudu e Hendrick juntos. Eu acho que isso não vai acontecer entre os 11, tá, rapaziada? O Abel vai fazer algumas mudanças. Ele que já falou isso, vai perder jogadores aí. Para a Copa América, para as seleções, né? Durante a Copa América. Vai perder o Hendrick também, em definitivo. Tá indo para o Real Madrid. Amanhã é o último jogo do Hendrick. O Abel deve fazer algumas mudanças. Tem essa possibilidade dele relacionar o Dudu, mas os dois juntos ali de início. Segundo tempo, pode ser que aconteça, quem sabe. Mas de início ali, eu acho que não vai acontecer. Vamos aguardar para ver aí o que vai ser definido. Será que o Abel vai relacionar o Dudu, né? A gente está nessa expectativa aí, porque despedida do Hendrick. Torcedor quer ver também a volta do Dudu. Aliás Parque vai estar lotado. Mais de 34 mil ingressos já foram vendidos. A casa cheia aí para esse jogo de amanhã, 7 horas da noite, contra o San Lorenzo. Infelizmente, só teremos transmissão da Paramon. Muita gente aí não vai ter como assistir, tá certo? Olha mais essa aí para o John Textor, torcedor palmeirense, que ainda não aceitou aquela virada histórica. É, que sofreu aí para o Palmeiras em 2023, no Campeonato Brasileiro Eterno 4x3, hein? O relatório da empresa Good Game, contratada pelo dono da SAF do Botafogo, não serve como prova de manipulação de jogos, embora possa ser útil para ajudar nas investigações. Essa foi... Isso não sou eu que estou falando, tá? Essa foi a conclusão de um órgão do Conselho de Europa em pesquisa sobre metodologias para identificar partidas com resultado arranjado. Eles frisam que as análises atuais não servem como prova por si só. Mas o que a gente vai falar aqui para o John Textor? O que a gente vai falar para o John Textor? A gente já vem falando, já vem falando. É uma coisa que o cara não consegue aceitar. Pô, o Botafogo com 14, 15 pontos de vantagem na frente do segundo colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado. Não conseguiram ganhar o campeonato. O Palmeiras conseguiu uma remontada histórica. O Palmeiras conseguiu uma virada épica. É uma reviravolta no campeonato espetacular. Conseguimos bater campeão. E isso fez com que o dono da SAF do Botafogo contratasse essa empresa aí para analisar, para... Ele quer usar isso como prova, esse estudo como prova. Que jogadores do São Paulo tiveram comportamentos estranhos contra o Palmeiras na goleada por 5x0. E os jogadores do Botafogo não tiveram comportamento estranho não na virada do que sofreram por Palmeiras? Estranho, né? Então, família, não sou eu que estou falando. É o órgão aí europeu, tá? Conselho de Europa em Pesquisa sobre Metodologias. Eles frisam que as análises atuais não servem como prova por si só. É, o Textor vai se enrolando aí cada vez mais. É a Leila que está por esses dias aí para depor lá na CPI. Semana passada foi o presidente do São Paulo, né? O Júlio Cazares. Acho que essa semana ou na próxima teremos Leila Pereira aí falando. Mas é aquilo, né, mano? Eu acho que não vai dar em nada, tá? O John Textor está querendo aparecer. O áudio que ele falou que tinha de um árbitro cobrando propina. Acho que é um árbitro que apita a quarta divisão do Campeonato Carioca. Não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Campeonato Brasileiro 2023 e 2022, ambos ganhos pelo Palmeiras, foram arrumados, né? Foram arranjados. Tivemos jogos suspeitos, tivemos comportamentos suspeitos de jogadores. Faça-me um favor, né, Textor? Durma com essa hoje, tá bom? Sobre Arthur Cabral, rapaziada, o Benfica aceita negociar o jogador nessa janela. Por que eu estou falando do Arthur Cabral? Porque surgiu aí como um possível nome para substituir o Hendrick. Só que também, assim como falamos do Richardson ontem. Vou explicar para vocês aqui, sem chance, tá? Quem quiser contratar aí o atleta de 26 anos precisará pagar 20 milhões de euros, algo em torno de 112 milhões de reais, ao clube português. Sem chance, né? Não tem como. Esse valor é o mesmo que eles desembolsaram para tirar o atacante da Fiorentina há um ano atrás. Então, sem chance de Arthur Cabral aí voltando ao Palmeiras. A não ser que eles aceitassem um empréstimo nos moldes aí que o Palmeiras fez com o Lázaro. Mas não dá. Não tem como. 112 milhões de reais, sem chance. Tá certo? De acordo aí com o pessoal do nosso palestra, o Brentford, da Inglaterra, tem interesse na contratação de Luiz Guilherme. O clube inglês ainda não realizou uma proposta oficial, mas conversa para entender a situação do jogador e analisar uma possível oferta. Vale lembrar, torcedor palmeirense, a multa do Luiz Guilherme, a multa recisória, é de 55 milhões de euros. Dá algo em torno aí de 309, 310 milhões de reais. E o Palmeiras tem 80% dos direitos de Luiz Guilherme. Luiz, deixa eu te dar um conselho. Não vá para esses clubes, mano. Não vá. Não vá. Viu o Scarpa? Viu o Danilo? Tá certo que o Danilo tá conseguindo ser destaque também. Naquele time ruim, horrível do Nottingham Forest. Tá conseguindo ser destaque. Tá certo que o cara vai para um clube desse menor, tá jogando a Premier League, né? Uma das maiores ligas aí do futebol europeu. Muitos falam que é até a principal liga aí do futebol europeu. Mas não dá, né, mano? Não dá para você fazer milagre no time ruim, né? Eu iria... Olha, Luiz Guilherme, se vier proposta, eu nem, cara, olha, staff do jogador, jogador... De verdade, eu não daria muita atenção. Agora, um time de maior expressão, um time que briga por títulos, pô, vai sair do Palmeiras para ficar lutando para não cair? Se bem que, vou ser sincero com vocês, não sei em qual posição terminou o Brentford na última competição inglesa, tá? No último campeonato inglês. Mas eu acho que você merece mais, viu, Luiz? Tá bom? Mas é para o Palmeiras abrir o olho, hein? Porque esse clube aí pode fazer uma oferta nessa próxima janela, fechou? Bom, já temos alguns times, Palmeiras, inclusive, né? Tá classificado aí para as oitavas da Libertadores. E o sorteio, Palmeiras vai decidir hoje se vai... Na verdade, Palmeiras e River ainda podem tomar essa primeira colocação geral do Atlético Mineiro. Vamos torcer para que seja o Verdão, né? E aí, fechando todos os classificados para as oitavas de final, o sorteio vai acontecer na próxima segunda-feira lá na sede da Comebol, no Paraguai, às onze e meia da manhã, horário de Brasília. Então, anotem aí o sorteio das oitavas da Libertadores às onze e meia na próxima segunda-feira, horário de Brasília, onze e meia da manhã. Tá certo? Deixa eu passar uma informação aqui que recebi sobre a BID no Palmeiras. Nós falamos aqui que eles têm um interesse, sim, em ser o patrocinador master do Verdão. A partir da próxima temporada, a Esportes da Sorte também. Mas, rapaziada, por enquanto, com a BID, com a Esportes da Sorte, não tem nada. Tá? Mais precisamente aí, falando da BID, tô vendo o pessoal circulando já a camisa do Palmeiras com a marca estampada aqui, né? Da montadora aí de automóveis, da fabricante de automóveis da China. Não tem nada, certo? Por enquanto, nada oficial com a BID. Deixa eu mandar um salve aqui para o Geraldo Rocha, de Indaiatuba. Tamo junto, interior de São Paulo. Salve pra você, meu parceiro. E para o Wilson Santos, do Maranhão. Um salve também pra você, Wilson. Gratidão aí a todos vocês que ajudam a fazer esse canal acontecer. Vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto. Não esquece, deixa o like, se inscreva, deixa o comentário, compartilha. Tamo junto e avante palestra.